Fala galera, tudo bem? Pra você que tá entrando a primeira vez aqui, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. Gente, eu tô com uma peça pra ensinar a vocês aqui, mas antes eu queria muito agradecer a vocês. O ano 2018 foi maravilhoso e assim, vocês são responsáveis por isso sim. Tá? O ano 2018 foi ano só de conquista, né? No ano de 2018 eu consegui atingir aqui 100 mil inscritos e assim, dei uma sumida, tava precisando aí, né? Daquela desintoxicada, mas voltamos com tudo agora em 2019. Vim agora com uma roupagem diferente aí agora, fiz umas fotos na laje, uma coisa bem garotada na laje aqui do Rio, que é uma cultura meio carioca nossa aqui, né? Que a gente tem muito esse costume de ver aqui a galera se bronzeando na laje, né? Então assim, fiz esse caftan maravilhoso, que eu tô apaixonado. Tanto que eu gostei, eu gostei tanto desse caftan, gente, eles são só dois quadrados, ele é uma peça que é tamanho único, tamanho único. Ele dá pro tamanho P, M, G, 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 extra G. Por quê? Ele tem 80 de largura, tá? Ele tem 160 de circunferência, automaticamente o dobro. São só dois quadrados, gente, são só dois quadrados. Só queria deixar uma observação. Na videoaula que vocês estão vendo, eu fiz ele de uma maneira, tá? Eu fiz ele aberto nas laterais. Porém, depois que eu fiz a peça, que eu fui fazer as fotos, eu tive uma ideia de fechar ele na lateral. Então assim, eu vou só te dar essa dica pra você ver quando chegar lá pra você querendo fazer como eu fiz. Tranquilo. Eu deixei aqui um espaço da cava, eu emendei aqui os picôs, ó. Só que eu emendei a mão mesmo, tá? Porque depois que eu tinha feito as peças, depois que eu fiz a peça toda, porque eu poderia ter feito na última carreira, que você pode fazer também. Mas eu fiz a mão porque eu já tinha feito os quadrados, tá vendo? Emendei aqui e na altura da cintura, eu coloquei um cadarço, tá bom? Que é quando você aperta ele na cintura pra dar esse formato no corpo. Gente, a manga, o ombro aqui, fica lindo o efeito. Uma peça maravilhosa, dá pra utilizar qualquer tipo de corpo pode utilizar essa peça, fica maravilhosa. Você pode utilizar a linha que você quiser, o fio que você quiser, tranquilo, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu like, já tá valendo um joinha, deixe seu comentário dizendo o que você achou. Se você não me segue no Instagram, lá é onde a gente mais a gente conversa. Então assim, corre lá no Instagram e segue o RubenriqueCrochê, tá bom? Então assim, aproveita e tem mais fotos lá no meu blog, se você não conhece, você também dá uma olhadinha, vou deixar tudo aqui pra vocês verem, tá certo? Então é isso, fiquem aí com a videoaula. Bom pessoal, vamos iniciar nossa peça, né? Lembrando que são apenas dois quadrados, um na frente, um nas costas, tá? E eu quero explicar muito pra vocês nesse começo, que o quadrado ele é contínuo, né? Você pode fazer, inclusive, ele maior ou menor do que eu estou fazendo. Que logicamente você pode brincar aí com a questão do fio que você vai utilizar, enfim, da agulha, a atenção sempre vai mandar na questão das medidas. Então assim, prestem muito bem atenção na hora de produzir esse quadrado, porque eu não vou ensinar ele todo, porque não tem porquê, porque as carreiras, elas vão, elas são contínuas, né? Elas vão se repetindo ao longo, né? Do desenho do ponto. Então assim, eu vou fazer aqui uma grande parte, mas vocês precisam se atentar pra que continuem sem dificuldade, ok? Vocês precisam entender a questão dos cantos, tá bom? Então fiquem super atentos. Bom, pra começar, eu vou fazer aqui cinco correntes, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Subo três correntes, que já conta como um ponto alto, e aqui dentro desse círculo, eu vou acrescentar 19 pontos altos, que vão totalizar nessa carreira 20 pontos altos, tá certo? Vai ficar um circulozinho aqui com 20 pontos altos, dentro do círculo, tá bom? Bom, vamos agora pra segunda carreira. Fecho aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo, e aqui mesmo eu já subo três correntes, e vou colocar aqui no mesmo ponto um ponto alto. Então vou ficar dois pontos em cima de um ponto. Laço a minha agulha, vou para o próximo ponto, e no próximo ponto, eu vou colocar mais dois pontos altos. Ou seja, em cada ponto dessa carreira, eu vou colocar dois pontos altos, certo? Então assim, com esses 20 pontos que eu utilizei, que eu fiz aqui na carreira anterior, como agora eu vou colocar dois em cada um, automaticamente ficarão 40, tá certo? Então eu vou seguir aqui, fazendo 40 pontos altos, que serão dois pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. Então aqui ó, vou finalizar aqui a nossa segunda carreira, e é engraçado porque é um quadrado, né? Mas começamos com um círculo. Então aqui ó, fechei aqui na terceira corrente, e vou subir agora aqui a próxima três correntes novamente. Pra quê? Pra fazer a nova carreira. Faço o ponto no mesmo local, que vão ficar dois em cima de um. no próximo eu venho e coloco apenas um ponto alto, certo? E o próximo, dois juntos. O próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, dois juntos. Ou seja, será um aumento e um ponto sem aumento. Um aumento, um ponto sem aumento, certo? Isso é dois juntos e um separado. Dois juntos e um separado. que vão totalizar 60. Eu dou essa quantidade porque precisa ter exatamente essa quantidade pra que realmente você consiga colocar os pontos que fiquem perfeitamente distribuídos, né? Pra que não tenha nenhum problema de faltar ponto ou ficar demais ou de menos, enfim. Então assim, sempre assim, um aumento e um sem aumento, que vão ficar 60 pontos altos. Bom, finalizei aqui a última carreira, né? Das carreiras circulares. E vamos agora já começar a fazer o formato do quadrado. Bom, subi aqui uma corrente e no mesmo ponto eu faço aqui um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo um, dois, e na terceira um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro elo. Lembrando que a primeira carreira será sempre o três elos desse de cinco correntes. Então, cinco correntes, pula dois e um ponto baixo. cinco correntes, pula dois pontos de base e no terceiro um ponto baixo. Certo? Fizemos aqui três elos. Agora a gente vai fazer o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laçamos a agulha duas vezes e vamos pular aqui dois pontos de base e no terceiro nós vamos vir aqui e fazer um ponto alto duplo. que você laçou dois vezes e vai puxando de dois em dois até não sobrar nenhum ponto na sua agulha. No caso, um só que ela sabe que você está trabalhando. Aí um, dois, três, quatro, cinco, seis e novamente pula dois e fecha o ponto baixo. É isso. Fechou aqui a nossa repetição. Agora você vai fazer isso por quatro vezes. Três vezes esses elos de cinco correntinhas e um de seis correntes, um ponto alto duplo e seis correntes. Então aqui a gente vai continuar. Três, quatro, cinco, pula dois de base. Ele é bem fácil de fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, pula dois e assim você prossegue fazendo aí que vai dar, no caso, quatro vezes essas repetições. Aqui agora eu fiz seis. Laço a agulha duas vezes, pulo um, dois e no terceiro eu venho e faço um ponto alto duplo. Faço seis de novo, pulo dois e no terceiro um ponto baixo. Então eu vou seguir agora fazendo dessa maneira que vão ficar aqui quatro pontos e vai começar a dar o formato do quadrado. Ok? Então, finalizei aqui os quatro lados. Vou terminar aqui agora a carreira com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo aqui que eu iniciei a carreira. Olha que legal, já está começando da forma aqui. E agora é simples. Eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo na primeira corrente, vou caminhar na segunda e agora eu vou subir uma correntinha e um ponto baixo. Isso você vai ver eu fazendo bastante vezes, né? Que você precisa caminhar pro meio pra poder fazer um ponto baixo. E agora a gente vem, ó, um, dois, três, quatro, cinco correntes e um ponto baixo no próximo elo. Fizemos aqui o primeiro arquinho aqui da segunda carreira. Fazemos mais cinco e vamos fazer agora o segundo. Então assim, de três que estava embaixo passou pra dois. Laçou a agulha e agora aqui dentro desse primeiro elo aqui de seis correntes a gente vai colocar aqui, ó, dez pontos altos. Ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ó, cabe tudo aqui dentro não tem problema não vai ficar nada apertado, tá? E a gente vem aqui e coloca dez pontos altos. Laço a agulha. No próximo você vem sem dar corrente nenhuma e vamos fazer o que? Novamente mais dez pontos altos. Então vamos ver aqui, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Aí agora vão ficar aqui os três elos e cinco correntinhas. No primeiro você vem e prende com um ponto baixo. E finalizamos a repetição. Agora você vai continuar fazendo sempre assim. Dois elos de cinco correntes e um ponto baixo, tá? E depois dez pontos altos de um lado e dez pontos altos do outro. Lembrando sempre de prender com pontos baixos nas extremidades. Então agora a gente vem e continua. Cinco correntes, um ponto baixo, cinco correntes e um ponto baixo. Duas vezes. Laçamos a agulha e vamos fazer agora o primeiro canto que são dez pontos altos de um lado e dez pontos altos do outro. Tá bom? Então eu vou continuar aqui fazendo o meu nos quatro lados e já retornamos agora na próxima carreira pra fazer mais uma nova carreira do nosso leque. Tá bom? Que depois dessa só tem mais duas. Tá? Então é isso. Eu vou finalizar aqui a carreira toda. Lembrando, dez e dez. Prender sempre com um ponto baixo e vão ficar dois elos entre um e outro. Tá bom? Então pessoal, fiz aqui os quatro lados e pra finalizar eu vou inserir aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu comecei aqui a fazer a carreira. Bom, novamente nós vamos caminhar aqui duas correntes. Vamos caminhar aqui a primeira com um ponto baixíssimo a segunda novamente com um ponto baixíssimo vamos subir uma corrente e um ponto baixo. Esse aqui eu vou repetir bastante. E vamos fazer agora essa carreira vai ser assim cinco correntes e um ponto baixo e só. Vai ficar agora um. Então não esqueça esse detalhe. Aqui na primeira carreira ficou três depois dois e agora um. Não esqueça esse detalhe isso vai ser importante pra você não se perder nas próximas carreiras. Laçamos a nossa agulha e agora nesses 20 pontos altos que foram dez de um lado e dez do outro que esse aqui no caso que a gente está fazendo são os cantos eles vão se repetindo canto sobre canto. Ok? Então vamos laçar a agulha e vamos fazer o que? Um ponto em cima de cada ponto. Só isso. vão continuar 20 pontos altos e não se preocupe porque não vai repuxar não vai ficar emborcado inclusive eu achei que ficaria e não ficou quando eu comecei a fazer assim que eu vi que repetiria assim a a quantidade de pontos eu falei não vai repuxar mas não pode fazer tranquilo que a quantidade é perfeita pra que o quadrado sempre fique plano. Tá bom? Então aqui a gente segue ponto sobre ponto sem aumento nenhum tá? Sem aumento nenhum a gente segue fazendo aqui ponto sobre ponto são 20 altos a gente vai manter esses 20 pontos altos então eu tô finalizando aqui ponto alto sobre ponto alto e vou fechar aqui agora no elo deixa eu mostrar pra vocês aqui aí agora eu venho aqui e vou fechar aqui com um ponto baixo vou fazer 5 tá? e vou prender com um ponto baixo aqui no próximo tá vendo? igual aqui então tá aqui os 20 pontos altos e agora eu venho laço a minha agulha e vou fazer aqui agora ponto sobre ponto novamente um ponto alto sobre cada ponto alto tá bom? então eu vou adiantando aqui colocando ponto sobre ponto fechando aqui com um ponto baixo 5 correntinhas e um ponto baixo e continuar aqui os 20 pontos altos nos 4 lados ok? bom finalizei aqui os 4 lados e agora eu vou terminar aqui só a carreira aqui com um ponto baixíssimo e iniciando agora a próxima eu vou caminhar 2 correntes com pontos baixíssimos subo 1 corrente e faço 1 ponto alto tá? agora eu vou fazer o que? 1 corrente e nesse ponto aqui eu vou trabalhar ele novamente vou trabalhar 1 ponto alto faço 1 corrente de novo e venho aqui e faço 1 ponto alto faço 1 corrente vou no próximo então vai ser sempre assim eu vou trabalhar agora esses 20 pontos altos novamente só que agora com 1 corrente só que agora com 1 corrente de separação super fácil eu vou seguir fazendo aqui e quando eu chegar lá no final dessa volta toda lembrando que isso aqui são as 4 quinas que a gente vai fazer e eu vou explicar pra vocês o que eu estou querendo dizer vocês já vão entender agora já nos próximos nos próximos minutos e a gente vai seguir fazendo agora esses 20 pontos altos com 1 corrente de separação eu vou finalizar aqui rapidinho pra gente poder adiantar a aula aqui ó cheguei no final dos 20 e eu venho aqui agora e onde ficou aquele único elozinho de corrente eu venho aqui e prendo com ponto baixo já fazendo 1 corrente e fazendo aqui o novo canto de 20 pontos altos com 1 corrente de separação ok vou continuar fazendo aqui os 4 lados que é super fácil vocês podem ver que realmente é um quadrado que aparenta ser trabalhoso mas ele é bem fácil e rápido de fazer tá bom então eu vou seguir fazendo aqui os 4 lados e já volto pra gente continuar porque agora vem os momentos mais importantes que é pra gente poder entender como que vão continuar os aumentos né e como é que vão crescendo os outros leques aqui nos meios ok aqui pessoal fiz já as 4 partes já tá ficando já o quadrado e aqui eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo tá pra fechar o quadrado e agora o que a gente precisa fazer a gente precisa pular esse primeiro espaço esse segundo e chegar aqui até no terceiro pra poder começar a fazer a nova carreira por quê? as carreiras pra fazer os leques são só essas tá são só 3 essa perdão são 4 a primeira aqui que a gente levanta os elos tá a segunda de pontos altos né de 20 pontos altos aqui na quina depois de 20 novamente depois de 20 novamente uma coisa de separação então são só essas 4 acabou aqui e a gente vai repetir a carreira de baixo somente ajustando a posição deles pra que ele continue aumentando né a gente vai continuar fazendo que eu vou explicar pra vocês inclusive uma dica mas fácil fácil a gente vai caminhar agora com ponto baixíssimo até chegar aqui no terceiro espaço então eu venho faço um ponto baixíssimo aqui dentro do espaço um no ponto alto um dentro do espaço um no ponto alto e um dentro do espaço cheguei aqui no terceiro espaço aqui onde eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo tá bom agora eu venho um, dois, três, quatro, cinco pulo um espacinho e no próximo fecho um ponto baixo um, dois, três, quatro, cinco pulo um quadradinho e faço um ponto baixo e um, dois, três, quatro, cinco pulo um quadradinho e no próximo um ponto baixo o que que eu fiz? três elos lembra que eu falei pra vocês aqui que na carreira anterior a gente precisava lembrar disso então aqui ó lembra que aqui a gente fez três? então ó a mesma coisa três vezes e agora a gente vai puxar o canto o canto ele precisa estar sempre ó o canto em cima do canto tá bom? esse canto ele é composto por um leque duplo porque ele leva vinte você vai entender isso agora nessa próxima carreira porque nessa próxima carreira o leque ele tem apenas dez pontos altos e no leque do canto ele tem vinte tá bom? mas continue assistindo o vídeo aula você vai entender agora nessa próxima carreira e agora eu vou subir aqui ó o primeiro canto subi seis correntinhas laço a agulha duas vezes a mesma coisa daqui de baixo pulo um espaço e no próximo eu venho e faço um ponto alto duplo faço seis correntes novamente tá? pulo um espaço e um ponto baixo no próximo tá bom? fiz igualzinho aqui de baixo e vou fazer agora o que? a repetição cinco correntes pulo um espaço faço um ponto baixo na próxima cinco correntes pulo um espaço um ponto baixo na próxima novamente cinco correntes pulo um espaço e um ponto baixo na próxima olha aqui ó depois daqui nós fizemos aqui três elos de cinco correntes e um ponto baixo tá bom? então lembre-se sempre a gente está fazendo igual a carreira de baixo diferente que a gente está posicionando da melhor maneira pra que realmente agora cresça né o quadrado bom lembra que eu falei a respeito que agora a gente vai entender porque que vai ficar um leque de dez pontos altos é aqui que entra a circunstância aqui vão ficar os bicos tá e aqui vão começar a crescer os leques e é aqui que a gente vai começar a fazer o primeiro nós vamos fazer aqui ó seis correntes aqui ó três quatro cinco seis e vou pular esses dois espaços aqui tá vou pular esses dois espaços aqui e vou vir aqui no terceiro aqui o grande espaço que eu dei aqui que a gente vai começar a fazer agora mais um leque você vai entender agora nessas carreiras que eu estou dando início cinco correntes novamente pulo um espacinho e eu vou seguir fazendo agora o que eu fiz do outro lado cinco correntes pulo um espaço e no próximo um ponto baixo cinco correntes pulo um espaço e um ponto baixo no próximo tenho aqui três elos tá na hora o que? de puxar mais um canto subo seis correntes laço a agulha duas vezes pulo um de base e faço um ponto alto duplo novamente seis correntes pulo um de base faço um ponto baixo na próxima e eu dou continuidade agora fazendo a mesma coisa vou fazer aqui agora três vezes o elo de cinco correntes vou fazer seis vou pular esses espacinhos igual eu pulei aqui e fazer um ponto baixo e dar continuidade nos quatro lados ok bem fácil de fazer tranquilíssimo de fazer essa carreira que é a base agora para as próximas ok aqui pessoal fiz aqui os quatro lados certo finalizei aqui com as seis correntes e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo tá e agora a gente vai fazer agora essa carreira aqui a gente vai fazer aqui tá bom então eu vou fazer o que caminho novamente duas correntes com pontos baixíssimos vou subir uma corrente e fazer aqui um ponto baixo e agora eu vou começar aqui vou fazer dois elos de cinco correntes e um ponto baixo lembra é a mesma coisa daqui de baixo dois elos laço a minha agulha e aqui ó cheguei no canto eu vou fazer aqui vinte pontos altos dez pontos baixos perdão dez pontos altos de um lado e dez pontos altos do outro ok eu vou adiantar aqui essa parte e já mostro pra vocês aqui a continuidade aqui ó fiz os vinte e vou fazer aqui ó aqui os três venho aqui prendo com um ponto baixo e vou fazer agora dois elos de cinco correntes de cinco correntes e como manda aí essa segunda carreira cinco correntes e um ponto baixo certo? aí era onde eu cheguei aqui ó naquele elo de seis correntinhas e é aqui onde eu vou abrir o novo leque aqui a gente não faz com vinte porque é dez de um lado dez do outro vou fazer aqui agora com dez laço a minha agulha e vou colocar aqui dentro um dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez aqui ó dez pontos altos eu fiz aqui nesse elo aqui de seis correntinhas que é no caso é a metade desse leque grandão aqui do canto venho aqui e prendo com um ponto baixo e vou seguir aqui ó fazendo os dois elos de cinco correntes e prosseguindo aqui ó com dez pontos altos aqui dez pontos altos aqui e nesses detalhezinhos aqui de seis correntinhas que eu fiz eu vou colocar aqui dez pontos altos igual eu fiz aqui tá bom? então o que eu fiz aqui agora é o que você vai repetir aqui e daqui em diante é a mesma coisa tá bom? se atentando sempre que ficam sempre dois elos tá? e de que aqui nesse leque aqui é o leque sozinho são dez pontos altos e aqui é o leque duplo com vinte tá certo? então pessoal finalizei aqui a carreira e eu vou fechar aqui ó nesse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo aqui pra fechar a carreira tá? agora eu vou fazer uma segunda carreira que vai ficar bem parecida com essa aqui ó onde a gente trabalhou ponto sobre ponto tá? sem aumento nenhum e vamos fazer aqui ó um arco de correntinha tá? então vamos fazer aqui ó vamos caminhar a primeira corrente vamos caminhar a segunda corrente vamos subir uma corrente e um ponto baixo isso que a gente vai sempre iniciar vamos fazer aqui cinco correntes e um ponto baixo no próximo e agora nesses vinte pontos altos a gente vai fazer igual fez na quina da parte de baixo nós vamos colocar ó um ponto alto em cada ponto alto sem aumento sem diminuição nós vamos agora fazer aqui ó ponto sobre ponto tá ok? eu vou adiantar aqui esses vinte pontos altos e volto pra gente dar continuidade então ó fiz aqui os vinte pontos altos e eu vou prendê-lo aqui nessa próxima nesse próximo arquinho aqui de cinco correntes como a gente havia feito anteriormente então vamos fazer aqui cinco correntes e um ponto baixo no próximo aí a gente vai dar de cara com o que? com os grupos aqui de dez pontos altos a gente laça e vamos colocar aqui ponto sobre ponto então tranquilamente a gente segue fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto e basicamente a repetição ela já terminou porque agora a gente vai fazer o que? vai continuar fazendo a mesma coisa a diferença é que os quatro cantos que os cantos eles tem vinte e o resto eles tem dez isso vai seguir aí por todas as carreiras de acordo com o que for aumentando fiz os dez aqui prendo com ponto baixo faço cinco correntes e faço um arquinho tá bom? de cinco correntes aqui tá os dez aqui tá os vinte e agora eu laço e continuo fazendo aqui ponto ponto sobre ponto tá bom? então eu vou seguir fazendo essa carreira lembrando a vocês que é igual essa aqui de baixo a diferença é que essa agora tem quatro cantos e agora um grupo de leque ok? então finalizei aqui a nova carreira e novamente fecho com ponto baixíssimo pra iniciar a nova carreira eu caminho duas correntes com ponto baixíssimo subo uma correntinha e faço um ponto baixo e vou fazer aqui agora o que? a última carreira dos nossos leques que é uma corrente e um ponto alto uma corrente e um ponto alto isso vai ser por tudo tanto pra esses vinte pontos altos aqui dessas esquinas né? que elas vão estar sempre presentes que elas que são as responsáveis pelos aumentos quanto para os leques simples né? que tem apenas dez pontos altos eu costumo chamar esse leque do canto de leque duplo né? e o outro que de leque simples que aí a gente não se perde e consegue identificar os dois aí né? de uma forma mais fácil então aqui você vai seguir igual você pode perceber que é a mesma coisa que a gente fez embaixo a diferença é que a quantidade aumentou porque a gente né? de acordo com os aumentos vai aumentando seus grupos e vai crescendo quadrado pra que realmente ele fique totalmente plano durante todas as carreiras tá? então aqui eu vou seguir fazendo uma corrente e um ponto alto eu tô adiantando aqui um pouquinho porque é somente isso uma corrente e um ponto alto tá? pronto ó fiz aqui 20 pontos altos ó com uma corrente em separação tá vendo? trabalhei um por um sem pular nenhum faço uma corrente prendo com ponto baixo faço uma corrente e agora esses 10 que ficaram aqui tá bom? dessa parte reta a gente continua então vem aqui ó uma corrente e um ponto alto em todos eles também a gente vai fazer agora a mesma coisa tá bom? vão ficar 10 pontos altos com uma corrente de separação entre eles tá bom? então é só isso lembrando sempre de prender com ponto baixo tá bom? nessa última argolinha que a gente fez aqui a gente vai fazer a carreira toda e finalizar aqui mais uma carreira do nosso quadrado tá bom? eu vou explicar pra vocês agora como vai fazer em diante pra que vocês continuem fazendo tendo dúvida de fazer daqui em diante é só você voltar nessa parte porque as carreiras elas se repetem a única diferença é aquela carreira dos elozinhos que a gente faz que é responsável pelos aumentos do quadrado ok? então ó estou finalizando aqui a última carreira do nosso quadrado né? que é a carreira final para o final do leque e agora o que vai acontecer? eu vou deixar aqui pra mostrar pra vocês ó aqui estão os quatro cantos e aqui estão os leques simples né? que é o leque único que aqui eu chamo de duplo que eu chamo de leque simples que é o leque único a partir de agora o que vai acontecer? vai nascer digamos assim né? um leque nessa direção e nessa além do canto ou seja o canto continua e aqui vão ter dois leques tá bom? então aqui ó aqui tem um agora na próxima carreira que eu vou fazer pra começar a fazer os elos que é a mesma coisa desse daqui de baixo tá? então assim é preciso ter muita tensão é só isso pra que realmente você consiga encaixar isso então os cantos vão ficar sempre um em cima do outro e a cada grupo de carreiras que for sendo feito vai crescendo um grupo ou seja a partir de agora vão ter dois que vão crescer exatamente aqui ó nessa parte aqui tá? e eu vou explicar pra vocês mais uma vez mas não se preocupem é super fácil de ser compreendido a gente conseguir fazer ó eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro espaço ó caminhar no ponto alto caminho aqui pro próximo espaço no ponto alto e no próximo espaço porque agora eu vou fazer o que? três elos de cinco correntes como eu fiz aqui tá vendo aqui na mesma direção e eu vou vir aqui ó dois, três, quatro, cinco pulo um espaço no próximo ponto baixo percebam a mesma coisa que eu fiz embaixo então eu bato na mesma tecla porque é um quadrado fácil mas precisa ter atenção de que as carreiras elas se repetem inclusive eu já fiz aqui duas vezes entendeu? então assim muitas das vezes a aula às vezes fica muito extensa porque repetindo a mesma coisa nesse momento não é essa necessidade então aqui ó fiz os três elos e agora eu vou fazer igual embaixo faz seis laço a agulha duas vezes pulo um espaço e no próximo eu faço um ponto alto duplo faço seis correntes de novo pulo um espaço e um ponto baixo e agora nessa parte reta vai ser assim ó cinco elos seis correntinhas cinco elos seis correntinhas cinco elos e aqui eu vou subir seis correntinhas pra poder fazer o canto entendeu? então quando é na parte reta é sempre assim três elos de cinco correntinhas um elo de seis três de cinco um de seis muito fácil então aqui ó fiz já eu vou continuar fazendo aqui agora os três elos de cinco cinco correntes pulam um espaço um ponto baixo cinco correntes pulam um espaço e no próximo um ponto baixo cinco pulam um espaço e um ponto baixo aqui ó três elos de cinco vou trabalhar seis vou pular esse espaço todo e vou pular aqui ó o primeiro o segundo e venho no terceiro do grupo do lado entendeu? tanto que você percebe até que fica diferente meio salteado a diferença desse pra esse você não consegue se perder porque vai ser sempre esse padrão de três e um cinco correntes pulo faço um ponto baixo cinco correntes pulo um espaço faço um ponto baixo cinco correntes pulo um espaço faço um ponto baixo olha aqui ó três vezes de novo e agora seis seis correntes pulo esse espaço aqui pulo o primeiro o segundo e venho no terceiro tá vendo? bem fácil de fazer como eu falei aqui ó bem aqui que vai crescer os próximos e eu vou seguir aqui ó fazendo novamente três grupos de cinco correntes que eu havia feito nas carreiras anteriores cinco correntes pulo um espaço fiz o segundo elo cinco correntes pulo um elo no próximo um ponto baixo olha aqui ó e aqui eu já vou subir as seis pra laçar a agulha duas vezes e fazer aqui o ponto alto duplo tá vendo? muito fácil muito fácil muito tranquilo de fazer a gente vai fazer a base aqui igual a gente fez embaixo a diferença é que agora vão ficar dois nas próximas carreiras porque na próxima carreira quando você vir você vai fazer igual você fez aqui embaixo vai prender com um ponto baixo aqui cinco e cinco que vão ficar dois elos mesma coisa daqui de baixo aqui você vai colocar os dez pontos altos aqui também dez e nesse canto é que vão ficar os vinte que é igual a esse duplo então assim esse duplo vai ficar sempre um em cima do outro porque aqui vai ter dez e aqui vai ter dez ok? então é só isso o quadrado ele é muito fácil se dê a oportunidade de fazer uma amostra tá? ele é legal só ele precisa ser compreendido pra que você entenda os aumentos e não tenha dificuldade de continuá-lo ok? bom pessoal aqui ó eu tô com ele bem adiantado pra mostrar pra vocês aqui ó aqui ó fiz os quatro cantos aí posteriormente fiz os quatro cantos e um grupo aí aqui depois os quatro cantos e dois e três tá vendo? um, dois, três fica sempre cruzadinho entre um e outro aqui ó os cantos e quatro tá vendo? e você vai fazendo tá? tranquilamente até você atingir oitenta centímetros em média Henrique por que em média? porque você precisa terminar o quadrado né? você precisa terminá-lo porque a gente inclusive vai fazer esse acabamento então você precisa terminar esse leque aqui pra poder medir ah mas passou cinco centímetros não tem problema ah Henrique faltou cinco centímetros é melhor fazer pra mais tá? é uma dica pessoal se eu fosse você eu faria pra mais de oitenta tá? você conte sempre a partir de oitenta não faça muito longo porque a peça ela fica legal nesse comprimento curto e maior na parte de cima tá? então eu vou ensinar pra vocês agora como faz esse acabamento então aqui eu já ensinei tá bom? continue fazendo os aumentos até você atingir os oitenta centímetros e quando você chegar aqui nessa última carreira eu venho aqui agora pra mostrar pra vocês como faz esse acabamento porque depois é só isso a gente vai emendar as duas peças e passar o cordão na cintura então muito fácil e ótimo pra fazer essa peça e fica super diferente pra essa modelagem diferente e com certeza no verão ele vai bombar muito tá bom? então pessoal adiantei aqui todas as carreiras tá? até atingir o tamanho como eu havia comentado com a média entre oitenta e oitenta e cinco centímetros tá? e agora a gente vai começar a fazer as duas últimas carreiras né? que é a última carreira aqui que vai ter de pontos altos e a de ponto baixo tá bom? então é simples ó a gente vai caminhar com pontos baixíssimos aqui a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até o segundo espaço ó chegamos aqui no segundo espaço tá? aí agora a gente vai fazer assim ó sobe quatro correntinhas tá? porque são três pra subir e uma pra virar laço a agulha e no próximo eu venho e faço um ponto alto então assim esse primeiro que eu fiz já conta como um ponto alto então eu tô fazendo aqui agora o segundo ponto alto faço uma corrente e vou fazer o que? o terceiro ponto alto tá? isso vai até até parece com a carreira anterior faço mais uma corrente e faço o quarto na hora de fazer o quinto eu vou fazer um vezinho então eu venho aqui ó dentro no quinto e vou fazer ó um ponto alto três correntes e mais um ponto alto pronto isso aqui vai seguir o canto todo vamos fazer aqui ó uma corrente e vamos repetir ó quatro pontos altos com uma corrente de separação então dois três e quatro tá bom? faço uma corrente e quando vir para o quinto e quando vir para o quinto vou fazer o vezinho de um ponto alto três correntes e mais um ponto alto tá vendo? dessa maneira é a penúltima carreira aí que a gente vai fazendo a da nossa do nosso quadrado aí da peça faço uma corrente e vou seguir novamente fazendo quatro pontos altos com uma corrente de separação ó terceiro vou para o quarto e como manda né a receita o quinto a gente faz uma corrente e um ponto alto três correntes mais um ponto alto certo? olha aqui ó e assim a gente fica no canto com três vezinhos tá bom? e vamos finalizar aqui agora os últimos quatro do canto aqui ó um dois três e o último quatro tá vendo? fiz aqui os quatro tá bom? essa aqui é a parte do canto bem fizemos aqui o canto agora a gente vai passar para as carreiras retas tá? lembrando que esse canto ele vai se repetindo tá? nos quatro vamos agora fazer o que? sem dar nenhuma correntinha a gente vai pular esse espaço esse e vamos vir pra cá ó e vamos fazer mais ou menos a mesma coisa né? então aqui ó um ponto alto uma corrente um ponto alto uma corrente por quatro vezes tá? lembrando que são entre os pontos se você pode perceber aqui ó eu só coloco a agulha aqui dentro do espaço e faço um ponto faço uma corrente e venho no quinto aqui fazendo o vezinho aqui ó de um ponto alto três correntes e um ponto alto tá bom? faço uma corrente e continuo aqui os quatro pontos altos com uma correntinha de separação como eu tô fazendo aqui todas essas carreiras tá? uma correntinha um ponto alto aí agora eu venho laço de novo sem dar correntinha pulo os dois espaços e venho refazendo e vou seguindo assim tá? a mesma coisa é bem parecida com essa diferença é que esse aqui tem três vezes e esse aqui vai ter um só tá bom? então eu vou seguir fazendo essa carreira dessa maneira quatro pontos altos com uma corrente de separação e no quinto fazendo um V de um ponto alto três correntes e um ponto alto tá bom? segue assim a carreira toda bom pessoal finalizei aqui a carreira e agora pra última carreira do quadrado depois de ter feito essa aqui a gente vai fazer o que? é vamos seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto então aonde é ponto alto eu fiz um ponto baixo aonde é espaço insere a agulha e faz um ponto baixo aí você segue aqui onde é ponto alto faz ponto alto onde é o espaço de uma correntinha um ponto baixo e você segue assim quando você chega no canto no canto não perdão nos Vzinhos do canto aqui ó dos cantos que aqui no caso a gente tá fazendo pelas esquinas é simples você vai fazer um em cima do ponto alto e dentro você vai colocar um dois sobe três correntes e fecha um picô tá e finaliza aqui com o terceiro ponto baixo tá então a gente aqui dentro do Vzinhos vai fazer dois pontos baixos um picô e mais um ponto baixo e a gente segue aqui agora ponto baixo ponto por ponto por toda a volta tá e segue assim assim a volta todinha aonde é o ponto baixo aqui né o Vzinho aqui dos cantos vamos fazer dois baixos um picô e um baixo e o restante um ponto baixo um pra cada ponto e um pra cada espaço tá certo bom pessoal finalizei aqui o quadrado principal né que é o primeiro quadrado e o que que eu vou precisar fazer agora eu vou precisar fazer o segundo tá porque um é pra frente e o outro são pras costas tá só que o que eu preciso fazer aqui como são poucos eu Henrique não precisei colocar a marcação aqui pra eu não me perder porém o que que você vai fazer você vai contar quantas quantos zigzags desse ficaram tá você conta por picô e aqui nesse canto você vai se basear só por esse que tá nessa mesma direção porque esse aqui é o do canto e esse aqui é o da lateral tá bom você vai se basear só por esse aqui dos cantos né que a gente fez dos aumentos tá bom aqui ó dos três você vai se basear só por esse aqui que tá acompanhando os pontos tá vamos separar o meio tá manualmente aqui ó você vai separando o meio eu separei aqui o meu meio tá aqui ó tá bom tá nessa direção então o que que eu vou fazer eu vou distribuir aqui o que o tamanho do meu ombro eu vou tirar a medida do ombro de um ossinho ao outro eu vou ser sincero com vocês quer padronizar padronize com 40 cm tá bom não passa muito disso não senão vai ficar caído o ombro e não é legal porque essa peça é um cafta tá bom então assim eu padronizo em 40 cm então eu centralizo na fita métrica aqui os 20 cm e distribuo aqui os 40 cm digamos que parou aqui então você marca aqui com uma linha de outra cor um marcadorzinho de outra cor e o que sobrar para as laterais é o que você vai emendar quando você estiver fazendo essa última carreira de ponto baixo com picô a gente vai emendar aqui ó exatamente nesses picôs que eu vou explicar para vocês como faz a emenda tá bom então simples marcou o meio da peça e uma dessas laterais tá centraliza a medida do ombro marca e o restante que sobrar de um lado e do outro será os ombros e o meio será a abertura do decote canoa tá bom super fácil tirem suas medidas de acordo caso você queira padronizar fácil com 40 cm mas se você quiser medir bem melhor tá para você ter uma peça até mais bem vestida no seu corpo mesmo ela sendo um cafta tá bom bem fiz aqui o segundo quadrado o primeiro está aqui ó eu até deixei ele aqui nesse cantinho para poder facilitar agora que eu vou explicar para vocês como faz a emenda tá e aqui ó eu estou fazendo aqui e cheguei já para fazer a última parte aqui da carreira já para emendar os ombros deixando o espaço do decote e fazendo o outro ombro e é simples eu estou fazendo aqui o do canto agora como manda a receita do acabamento do quadrado então eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos baixos para chegar no primeiro picô porque a gente nada mais nada menos é que vamos emendar os picôs tá para que realmente a gente consiga até ter o ombro mais abertinho fica um efeito bem legal no final então aqui ó sigo fazendo pontos baixos tá e vou chegar aqui no primeiro do ombro lembrando que eu já medi e já vi aqui a quantidade necessária para eu poder fazer o meu ombro tá então o que eu vou fazer aqui ó fiz os dois pontos baixos subo apenas uma corrente tá porque o picô são três certo vou vir aqui emparelhado com o mesmo tá eu preciso botar na mesma direção para não ficar a peça torta tão longe disso não faça isso e eu tenho aqui o primeiro aqui igual eu estou fazendo o primeiro aqui eu vou inserir a agulha dentro do picô aqui ó simples assim insere a agulha dentro do picô tá venho aqui nessa laçadinha e passo ela por dentro só isso ó faço mais uma corrente como se estivesse prendendo e vou fechar aqui o picô entendeu só isso e olha aqui ó prendeu fiz um picô do lado de cá e já prendi do lado de cá então eu continuo aqui ó finalizo com mais um baixo e sigo o ponto baixo aqui até chegar no próximo vezinho vou fazer a segunda vez para vocês verem mas simples é uma corrente tira da agulha vai lá no outro lado puxa a laçada faz uma correntinha e finaliza o picô tá eu vou fazer aqui acelerar um pouquinho para poder mostrar para vocês aqui eu prendendo o segundo picô tá aqui eu já estou chegando aqui ó cheguei no segundo tá faço dois pontos baixos dentro do vezinho tá faço uma corrente tiro da agulha e vou vir agora com o segundo fica atento para você não pular e não ficar aqui não tem que fazer espelhado tá bom insiro a agulha dentro do do picô e puxo a laçada para dentro faço mais uma correntinha e fecho como se estivesse fechando normalmente um picô tá bom faço mais um ponto baixo e prossigo assim emendando toda a carreira porém eu vou adiantar aqui esse ombro porque eu vou emendar ó como é que vai ficando ó fica bem maneiro muito maneiro eu vou emendar aqui o primeiro ombro e mostro para vocês como que a gente consegue seguir para fazer o outro por isso que eu falei que como aqui o meu é pequeno eu consigo visualmente aqui sem problema nenhum não preciso marcar mas se você tem um pouco de dificuldade coloca os marcadores para você não se perder aonde você tem que começar a emendar e aonde você precisa parar de emendar para prosseguir o decote tá bom então pessoal aqui ó o que que eu fiz depois que eu emendei um dos lados do ombro tá eu continuei fazendo acabamento só que sem emendar tá bom então é só isso a diferença para você não emendar é só você continuar fazendo e finalizando o picô com três correntinhas e um ponto baixíssimo tá dei o espaço aqui do decote e aqui ó já preciso fazer novamente já a emenda do outro lado do ombro tá então é feito a emenda de uma vez só é ótimo porque não tem costura às vezes a costura a gente não tem tanta prática então emenda é a melhor coisa a gente faz com o próprio crochê e o acabamento fica bem melhor tá bom então é só isso passei aqui direto agora a gente vai prender o outro ombro então eu vou emendar aqui já fiz a parte do decote e agora eu vou voltar a emendar e essa parte ela é super importante para que você realmente não 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 né acabe virando assim a peça e fique defeituoso e faltando aí peça para emendar bom fiz aqui uma correntinha tá o de vocês vocês marquem tá para vocês não se perderem aqui como eu já sei qual é eu não 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 tem necessidade insiro a agulha e é da mesma maneira tá faz uma correntinha passa a laçada pelo outro picô faz mais uma corrente e fecha aqui o o picô tá e finaliza aqui fechando todas as as os outros né picôs do ombro e finaliza a carreira aí de ponto baixo e basicamente a sua peça já está pronta né vai ficar faltando agora só eu dar a dica para vocês de como centralizar o cordão da cintura tá que nada mais na menos do que um cordão torcido eu vou deixar um link aqui embaixo redirecionando para vocês caso vocês não saibam fazer um cordão torcido até fiz um pouquinho mais grosso para dar uma pegada até diferente tá então vou emendar aqui o outro faço dois pontos baixos subo uma corrente venho aqui no próximo picô insiro a agulha dentro aqui ó insiro a agulha dentro passo a laçada por dentro faço mais uma corrente e fecho como se estivesse fazendo um picô tá bom então eu vou fazer aqui o ombro e vou terminar aqui essa lateral aqui que é a que está faltando a última para poder fechar aqui e arrematar tá bom então pessoal finalizei aqui a peça aqui está o decote tá aqui os ombros o que eu fiz nessa altura do meio eu peguei a medida da cintura dividi por dois tá porque eu meço somente um lado então eu meço somente a metade e nessa metade que eu medi eu fiz um cordão torcido aqui de mais ou menos um metro metro e meio tá vai depender muito do tamanho da sua peça claro né da circunferência para poder não ficar aquele pedacinho só de laço faltando tá é legal você deixar assim até um pouco maior porque fica legal tá até o acabamento na frente na hora de amarrar aí o que eu faço passo a peça é aberta na lateral tá vendo aqui a peça é aberta e eu vou passar o cadarço por aqui tá eu passei na frente e na mesma direção nas costas repare no barulho aqui do terminal que eu botei um terminal de metal ele faz um barulho na mesa passo aqui por trás ó tá vendo passei aqui por trás que vai o outro lado lá na frente porque na hora de vestir como ele é uma peça bem larguinha para dar uma cinturada você vem aqui ó e dá um nozinho e faz um laço simples aqui tá vem aqui ó deu um laço tá tranquilo ele vai ficar fechadinho aqui nas laterais aqui com a altura dos ombros tá lembre-se de fazer nessa altura aqui do meio tá nesse centrinho aqui para poder ficar visualmente na altura da cintura tá ou se você quiser você pode tirar a altura do corpo né do ombro até a cintura e ver da onde daqui aonde que ele vai parar na cintura aqui a média porque se o quadrado são 80 centímetros em média o corpo tem aí mais ou menos 40 centímetros de altura tá e digo muito isso dou essas padronagens para vocês para poder realmente facilitar na hora de você que não tem a medida do seu cliente e quer fazer uma peça pronta entrega tá para você que vende o crochê tá então é isso espero que vocês tenham gostado aproveita essa oportunidade de fazer essa peça fácil recria aí com outros quadrados né é uma super ideia de você aproveitar essa modelagem essa ideia de como vestir da questão dos ombros do decote investe aí nessas modelagens que vão estar super em alta agora nesse verão tá se você for de praia inclusive você pode fazer tranquilamente com uma veste legging tá com uma blusinha por baixo uma legging tranquilo de usar tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado se você não me conhece você pode me seguir nas mídias sociais eu tenho aqui meu instagram vou deixar pra vocês aqui na tela que é roberrinkcrochê e lá a gente pode se falar tá bom me segue lá pra você estar de acordo aí de olho aí nas novidades tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula tchau 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 Obrigado.